Prefeitura de Rio Maria anuncia a realização de concurso público. Ingressar no funcionalismo público é o sonho de milhões de brasileiros por diversos motivos, como estabilidade e benefícios trabalhistas mais atrativos do que aqueles oferecidos pela iniciativa privada. Para quem busca uma tão sonhada vaga na carreira pública, eis que surge mais uma oportunidade. O município de Rio Maria, no sul do estado do Pará, divulgou portaria anunciando a realização de concurso público para provimento de cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e suas secretarias. Conforme a portaria, o certame deverá ocorrer no prazo de até 120 dias, a contar da data de 31 de janeiro. O quantitativo de vagas e os vencimentos deverão ser divulgados a partir da publicação do edital. A seleção para preenchimento dos cargos em várias áreas e para todos os níveis de escolaridade se dará por meio de concurso público, a ser organizado por instituição especialmente contratada para o fim. Observado o procedimento licitatório previsto na Lei nº 8666-1993.